Olá galerinha! Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente aqui no canal que eu nunca fiz, que é abrindo o LOL Surprise. Mas você vai falar, Duda, mas que LOL é essa? Que uma é verde água e a outra é rosa, mas que LOL é essa? Onde você compra? Gente, calma! Eu não comprei essa LOL em lugar nenhum. Eu fiz a LOL. Então, é uma LOL Surprise caseira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no meu canal e no meu canal de games, que é Duda Ferrão Games, tá? Aqui em cima dos carros e link na descrição do vídeo. E ativando o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que está super legal. Então, bora lá! Já vai se inscrevendo para a gente chegar a hashtag 1 milhão de abelhinhas, que a gente já está com quase chegando a 900 mil, galerinha. Vocês não entendem. Tipo, no início do canal a gente não imaginava nada disso. Então, muito obrigada pelo carinho e apoio de todos vocês. Eu amo vocês de coração. Então, bora começar. Galerinha, essas são as caseiras, mas eu usei a bolinha da LOL original. E eu vou começar pela verde água. Então, essa é a verde água. Como vocês estão vendo, é uma bolinha da LOL original. E eu vou começar abrindo. É esse aqui, ó gente. Não tem zíper. E aqui tem fita durex. Então, bora abrir. Primeiro... Gente, isso aqui tem pouca camada, porque eu fui tentar fazer mamadeira, guia do colecionador. As únicas coisas que estão faltando eram mamadeira e guia do colecionador. Tá, gente? Então, a dica é uma tiarinha de gatinho mais um sorvete. Uma tiara de gatinho mais um sorvetinho. Eu achei muito fofinho essa tiarinha de gatinho e esse sorvetinho. E foi tudo que eu desenhei, tá bom, galerinha? Eu botei tudo sem ajuda. Agora, bora pro próximo zíper. Que é esse. Que que será? Ah, gente. E as coisinhas, no caso, acessórios, vem embalado. Bora abrir. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Eu deixei ele meio abertinho pra eu conseguir abrir, né? Porque senão ia rasgar. Então, eu tô conseguindo abrir com facilidade. Ai, meu Deus. Deu uma rasgada no papel. Ó, bora abrir. E ele também tá embrulhado com papel, gente. Ele tá embrulhado com aquilo e um papel. Jesus! Olha que bonitinho, gente! É uma barra de chocolate. E esse aqui, rosinha, é o papelzinho da barra. Agora, bora abrir a ló. Ah, não! Tem mais alguma coisinha aqui embaixo. Que que será isso, gente? Já é um bem maior. Um bem grandinho. Bora abrir aqui também. Esse aqui tá mais... Mais perfeitinho. Bom que todos eles também estão embalados com papel. Então, se rasgar o papel, não tem problema. É que eu achei assim... Vai que rasga o papel e tal. Não quero que rasgue. Como vocês viram, rasgou e podia ter rasgado a nossa coisinha. Gente, olha que fofura! Olha que fofura! É um notebook! Olha isso, gente. Olha, tá tampadinho. Tá escrito LOL. Ai, meu Deus. E, ó... Você pode abrir ele. Que é tudo feitinho de papel, gente. Ó. Tudo feitinho de papel. Muito bonitinho. Vocês estão vendo como é que é fácil e rápido. Caso você não tem LOL. Não precisa ter LOL. Você pode fazer a sua. Gente, tipo... Eu inventei dica. Eu tô botando coisa que nem na LOL tem. Ó. E você também pode... Tipo... Nem fazer isso. Pega uma... Uma caixa. Um potinho. Vai colocando as coisinhas e botando camadinhas. Vai ficar muito fofo também. E também você pode comprar bolinha ou qualquer outra coisa. Aqui, ó. Gente, abri. Deixa uma fita do Rex aqui. Aqui tá a nossa LOL. Olha. E aqui tá mais um acessório. Gente, bora abrir primeiro o acessório. Será que essa LOL é rara? Não sei, gente. Ela pode ser tanto rara como não rara. Ai, quero muito que venha uma rara. Ah, gente. E essa LOL. Que eu fiz. Ela também pode ser da série 1 como da série 2. Ai, já jogou aqui um pouquinho. Mas não tem problema. É um... Tablet! Gente, é um tablet! Olha isso que fofo! Olha isso, gente. Aqui atrás é uma capinha de tablet. Olha que fofurinha, ó. Ela é de glitter. Gente, ela é de glitter. É muito fofura. E aqui tá escrito LOL tablet. Por isso que eu soube que é um tablet. Então tem a dica, a barrinha de chocolate, um computador, um notebook, né, gente? Não é computador. Um notebook que você pode abrir e fechar, escrito YouTube, e um tablet gigante, que é maior que um notebook. Agora tá na hora da gente ver a LOL. Bora abrir aqui. Gente, o saquinho não tá parecido com os saquinhos da LOL. O saquinho da LOL ele vem com duas camadas. Mas eu fiz só de uma mesmo. Não tem problema, ele tá muito fofo. E eu fiz duas, então eles são melhores. Gente, que fofa! E o cabelo dela é de glitter. Então ela é uma rara! E galerinha, essa é uma rara da série 2, tá? Por isso que eu fiquei falando que eu queria uma rara e tal, porque ela é uma rara. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. E essa aqui é a segunda, né? Fiz essa aqui primeiro. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha ela que fofura. Aqui, ó. Ela é muito fofa. E o cabelo dela é da mesma caneta do tablet. Só que o cabelo dela é roxo. Com tiarinha de gatinho. E eu me inspirei nessa LOL aqui. Não ficou nada parecida, mas eu botei o meu jeitinho. Ah, essa LOL tá com rabo de cavalo. A única coisa que ficou parecida foi a tiarinha de gatinho. Não foi, galerinha? Ah, aquela LOL tá com rabo de cavalo. O cabelo dela é prata. Essa aqui tá com o cabelo solto. O cabelo dela é roxo. Mas eu botei a minha criatividade. E eu achei que ficou uma fofura. E, gente, ela tem um cordãozinho. É assim, com o coração. Eu quis fazer tipo um coração de BFF. Mas eu fiz o inteiro. Porque senão não ia ficar legal. E, ó. Aqui, ó. É da LOL. Gente, é da LOL. Tem o puff e tal tudo. E eu vou guardar tudinho bem bonitinho. Ah, gente. Uma coisa que eu também quero falar. Esse reflexo. É que eu botei fita durex. Tem uma que é ultra rara. É a LOL da série 2. Mas essa aqui eu vou fingir que ela é uma ultra rara. Então, essa aqui vai ser uma ultra rara. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. E tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que fica no início do vídeo. Na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Até os próximos vídeos. Agora eu tenho que arrumar essa bagunça. E botar cada uma coisinha de LOL em cada bolinha. Ai, meu Deus. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês não são inscritos nos meus canais. Clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos. Tchau. 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 Tchau.